E o Balanço Geral recebeu as reclamações de familiares de pacientes que estão internados no hospital de cirurgia, mas sem data para realizar os procedimentos cirúrgicos. Quem traz mais informações sobre o drama dessas pessoas é a repórter Samara Fagundes, na tela. Familiares de pacientes internados no hospital de cirurgia já não aguentam mais tanta espera. E por esse motivo chamaram o Balanço Geral, o seu José, que vem do interior, seu José, já tem 15 dias, sua esposa internada. Ela vai fazer, está precisando de uma cirurgia de quê? Tomou no cérebro. E essa cirurgia já disse que ia fazer, ela já veio de uma transferência. Me conta aí a história. Foi transferida para cá para fazer a cirurgia. Aí os anestesistas entraram em greve para o poder público não pagar, não regularizar as contas do hospital. E a empresa está esperando. Nós estamos vindo, gastando com transporte para chegar até aqui, para deixar acompanhante, todos os dias trocando acompanhante. E não temos tempo para isso, não temos condições para isso. E quem está pagando, o poder público não paga, quem está pagando, quem está pagando, sofrendo somos nós. Quem sofre são vocês. E o paciente, o paciente que espera, a minha esposa, que tomou no cérebro e não temos nem previsão. E essa não é só a situação do seu José, não. A Aline está com o esposo também internado, precisa de uma cirurgia. Ele sofreu um acidente, Aline? Um acidente de moto e acabou quebrando o braço, o cotovelo, entendeu? Está aqui há mais de 15 dias para a gente poder fazer essa cirurgia e nada foi feito. Entra a greve, sai greve e nada se resolve. Estamos aqui aguardando sem ter resposta, entendeu? De situação complicada, né? Complicadíssima. E nem só eu, né? Tantos e outros estão aí há 40 dias, mais de um mês, entendeu? E nada se resolve. Nós estamos aqui parados. Essa aí é a situação de quem espera as cirurgias e eles querem mesmo uma resposta e fazer a cirurgia tão esperada. Samara Fagundes para o Balanço Geral. 6h23, esse é apenas um caso de vários, de tantos outros, de pessoas que estão aguardando para fazer a sua cirurgia. Você imagine, eu vou repetir para você se imaginar, você imagine o que é uma pessoa com a perna quebrada, com o braço quebrado, e você ir a um hospital público e a informação é a seguinte, ó, não tem, não tem não, não tem ninguém para dar anestesia, não tem médico, a prefeitura não paga, né? Infelizmente, é a triste realidade. E a triste realidade.